O livro consta a história do bispo emérito de Floriano, Dom Augusto Alves da Rocha, que vai desde a infância até a sua vida em missão. Surpreso e feliz, esses são os sentimentos do bispo biografado na obra. Não imaginava que pudesse ter essa repercussão. Eu me sinto alegre por um lado, né? Porque eu me fiz padre, sacerdote e aceitei também o episcopado para servir a igreja e servir ao povo de Deus que forma a igreja. A governadora do Piauí, Regina Souza, marcou presença no evento realizado no Museu Dom Avelar. A chefe do Executivo Estadual descreve a missão de Dom Augusto como de grande importância e incentivo para a questão agrária e de outras lutas em benefícios dos menos favorecidos. Dom Augusto tem uma história muito importante na luta pela terra. Então, quando eu me passei a militar nessa área sindical, na questão da terra, da reforma agrária, Dom Augusto era um dos personagens principais. Era da CPT. Então, ele tem uma experiência muito grande, uma vivência. Ele viveu todas as dores, todas as lutas, todas as conquistas da questão da reforma agrária nesse país. Ele viveu, participou de vários eventos, escreveu vários textos. Então, é importante agora que o livro seja a memória de toda essa luta que não é só dele. Ele foi protagonista, mas é uma luta que fez da Igreja Católica como um todo, a Comissão Pastoral da Terra e da luta do Sindicato de Trabalhadores Rurais, vem das ligas camponesas. O professor Ronald é um dos autores do livro e disse que a iniciativa de escrever a obra partiu da influência que ele e o padre Abimael tiveram do bispo e sua luta por justiça social. Foram anos de pesquisa, né? Se deu em 2008, no Jubileu de Ouro e Dom Augusto, quando eu comecei a ter acesso às cartas dele, enquanto criança, enquanto no seminário, voltado para a educação e voltado para os movimentos, para aqueles mais carentes que tinham a necessidade de um pedaço de chão. Então, o objetivo do livro é deixar esse registro histórico para as pessoas, para as próximas gerações. O livro Vida e Missão foi lançado na cidade de Floriano e deve passar em todas as dioceses onde Dom Augusto atuou como bispo. Carlos Evandro ocupa a cadeira de número 38 da Academia Piauiense de Letras e acredita que a obra transmitirá aos leitores informações preciosas sobre o notável representante da igreja. Dom Augusto representa uma das maiores figuras do clero piauiense e será uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade para os leitores conhecerem a vida desse religioso de formação humanística. Ele é uma pessoa, na minha visão, é um cristão sábio e que representa muito para as nossas sociedades. Então, o livro Vida e Missão foi lançado na cidade de Floriano